O processo seletivo para admissão de professores em caráter temporário teve mais de 75 mil candidatos inscritos, sendo esse o maior processo da história da Secretaria de Estado da Educação. O período de inscrição foi até a última quinta-feira e o resultado final das inscrições homologadas será divulgado no dia 18 de outubro. Os docentes com cursos superior e habilitados para as disciplinas que forem selecionados a partir do processo seletivo terão a remuneração mínima de 5 mil para 40 horas semanais ou valor proporcional conforme a carga horária. Brenda Jan Kiniz para a Rede Web TV, a sua TV online. E aí Obrigado.